A Petrobras liberou mais um aumento no diesel a partir de amanhã. O repórter Eduardo Campos tem mais informações. Boa tarde, Eduardo. Oi, Joyce. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O reajuste vai ser de 8,8% nas refinarias. Já a partir de amanhã, dos atuais R$ 4,51, vai passar a custar R$ 4,91. Esse aumento deve ser repassado para o consumidor, que já está pagando mais caro pelo produto. A Agência Nacional do Petróleo disse que o preço médio do óleo diesel nos postos brasileiros subiu 0,30%. Está em média R$ 6,63. Aqui nesse posto, na Zona Oeste, R$ 6,69. A Petrobras justifica esse aumento pelos estoques reduzidos. O preço não era reajustado desde o dia 11 de março. O diesel é referência para o custo do freste. 60% de tudo que é comercializado no país é distribuído via terrestre. E por isso, é bom o consumidor já preparar mais uma mordida na inflação, viu, Joyce? Pois é, mais uma vez. Obrigada, Eduardo. Boa tarde.